Olá, hoje nós vamos falar sobre o Google Meu Negócio. Como você pode anunciar no Google, né? Quase anunciar, mas é aparecer no Google de forma gratuita e de forma organizada também para possíveis clientes que estão pesquisando a sua empresa ou também produtos e serviços relacionados à sua empresa, né? Não está pensando na sua empresa, o nome, mas serviços que têm a ver com a sua empresa. E é legal que o Google Meu Negócio, ele é 100% gratuito, tá? Então, é simplesmente você se cadastrar lá, ter essas informações, colocar essas informações para então você começar a aparecer no Google, tá? Como é que funciona isso, Thiago? Começa no Google Meu Negócio e vale a pena realmente eu gastar um tempo para criar isso, né? E realmente vale, é muito bom, tá? Primeiro porque ele é gratuito, você não vai gastar nada, vai configurar ali, vai ficar praticamente para sempre lá no Google, né? Então, por exemplo, a pessoa está no Google, só te dar um exemplo de como é que funciona essa pesquisa, tá? Ela vai no Google e ela digita, por exemplo, restaurante italiano. Fazer de conta que eu estou aqui em São Paulo, eu pesquisei restaurante italiano e vai sair então o Google Meu Negócio, né? Vários restaurantes em italiano com informações sobre aquele local, tá? Nesse caso aqui, você pode então colocar o seu endereço físico, né? Para quem tem restaurante, coloca o endereço físico. Thiago, mas para que eu preciso colocar o endereço físico? Se, por exemplo, uma pessoa está num celular, eu estou em São Paulo, baseado na localização do meu celular, o Google vai ver onde é que eu estou, eu digitar restaurante italiano, estou próximo do seu restaurante, ele vai então indicar o seu restaurante para eu ir até lá. E aí eu coloco ali, para chegar até lá, e automaticamente no Google Maps, ele já vai dar a opção de carro, ou metrô, ônibus, ou a pé, ele já vai dar o caminho exato como eu devo chegar no seu restaurante. Isso porque você colocou o seu endereço no Google Meu Negócio, tá? E aí também tem uma outra parte, que é o telefone, né? Você colocar o seu telefone, porque funciona da mesma forma. Se eu estou pesquisando em São Paulo, restaurante italiano, eu quero precisar de algum restaurante, e eu procuro ali restaurante italiano, vai aparecer o seu telefone ali, ligar, já aparece o botão ligar no smartphone, eu ligo ali, e já entro em contato com você. Então fica muito mais fácil para os seus clientes, possíveis clientes, entrarem em contato com você, através do Google Meu Negócio. E aí também vai ter algumas fotos, que você pode colocar, e o Google pega automaticamente também, do Google Plus, algumas informações, algumas fotos, né? Para os usuários verem mais fotos da sua empresa. Vai ter review dos usuários, os usuários vão poder dar estrelinhas, se foi bem atendido, se não foi, se a comida é boa, se não é, se a sua empresa tem produto bom ou não. E também vai ter uma página especial do Google Plus, onde você pode atualizar as informações, notícias, enfim, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Fotos de clientes, você pode escolher aqui, atualizar, funciona praticamente como uma fanpage no Facebook. E isso aqui é 100% grátis, você pega essas informações, coloca, no Google Meu Negócio fica muito mais fácil para os clientes te encontrarem. E aí você acaba tendo mais visibilidade, de forma gratuita, e obviamente você vai aparecer mais e vai ter mais pessoas interessadas, então procurando mais interessadas no seu negócio por encontrarem com maior facilidade. Então, para você se cadastrar, basta em google.com barra meu negócio. E aí a única coisa, a parte um pouquinho mais complicada que vai ter que fazer é, você vai ter que colocar o seu endereço, primeiramente, coloca o seu endereço, e você vai então receber uma carta do Google, via correio, com um código. Você vai colocar esse código para confirmar que a sua empresa realmente existe, e realmente naquela localização que o Google, que você realmente informou. E aí depois confirmando, já vai aparecer em todas as ferramentas do Google. Vai aparecer no google.com, no google maps, vai aparecer também no desktop, mobile, então se a pessoa está no celular, vai aparecer no celular, se está, por exemplo, no computador, aparece para computador, e aí fica muito mais fácil para as pessoas encontrarem a sua empresa, enfim, fazer uma visita, contratar o seu serviço, e aparecer lá. E é legal você fazer isso quanto antes, porque, quanto antes você aparecer aqui, há mais chance de você ter de conquistar novos clientes, e aparecer com maior facilidade para aqueles que já procuram a sua empresa. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo, se você realmente curtiu, dê um like aqui embaixo, e também se inscreva no canal Mestre do Eder, sem um botão aqui embaixo também, para você receber mais dicas, e aulas como essa. Bom, então a gente se vê, até a próxima aula gratuita aqui, tchau, tchau, e até a próxima.